Atrás, mano dominou, mistura o gol! Estou voltando! Simão, ativa do Flamengo! E tem aí a chance do terceiro gol! A disputa, Pedro Geromel na marcação, outro ângulo pra gente acompanhar. Flamengo e Grêmio, turismo esportivo. O esporte faz dezenas, centenas, milhares de pessoas se deslocarem da sua região para outras regiões para apreciar o esporte. E no canal Turismo, você é masculto, não é diferente. Várias pessoas aqui no bar do Diagonal assistindo o jogo do Flamengo. Várias pessoas se deslocaram para o Maracanã, cidade do Rio de Janeiro, para assistir o jogo do Flamengo. Isso se chama turismo esportivo. O Flamengo está ganhando de 2 a 0 sobre o Grêmio. E agora o juiz marcou mais um pênalti. Ele pode ampliar esse resultado. e ele para afinação e do Flamengo. A questão que ele gppa! O Flamengo está tentando tirar a perna direita. Ele manda E aí, para toda aquela câmara ali, deu para ver que ele não chegue a tocar no pé do mundo. Cabe saber se o árbitro Rafael Caos, que é o árbitro, vai sugerir, para o estômago, parece que não. Então, ele está divertindo com o Vitor e acabou caindo na condição dele. Estava bem condicionado, mas pela televisão, pela câmara invertida, ele não acaba acertando o pé, nem a canela. Começa com o árbitro, o Renato Portaluppi, o Gabigol, já vai ajeitar para a cabeça do pênalti. Confirmando o pênalti para a equipe do Flamengo. Pode fazer o terceiro gol aqui no Maracanã. Luzes de celulares, acesas aqui no Maraca para a festa. Ali o Gabigol, ele põe o Vitor. Segundo tempo para você, 10 minutos. Galigol, respiro fundo, autorizado, se mexeu, partiu, bateu. Apede o Vitor! Apede o Vitor! É isso aí pessoal, é a torcida do Flamengo! Valeu pessoal, até a próxima!